Quero fazer agora uma oração muito específica para aquela pessoa que sente que o brilho dela se apagou, ela está se sentindo excluída, enterrada, parece que tudo que ela sempre teve, de alegria, de felicidade, de trabalhar para fazer acontecer, hoje se acabou, a alma está inundada de desânimo, falta de esperança, vontade de desistir de tudo, essa oração agora é para você, receba em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora pelo teu poder, restaura o brilho dessa pessoa, Jesus, esse teu filho, essa tua filha que há um bom tempo tem esse sentido, enterrado, excluído, deixado de lado, meu Deus, toca lá e resgata, resgata essa vida, Jesus, traz de volta, traz de volta para a luz, traz de volta para os sonhos, para os projetos, para o trabalho, traz de volta a vida, essa pessoa que sente que ela está apenas existindo, mas que não há mais vida nela, não há mais brilho, não há mais luz nos olhos, no rosto, mas eu sei que o Senhor é Deus fiel e poderoso para resgatar agora em nome de Jesus, e eu declaro sobre a tua vida uma grande benção, uma libertação do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, o brilho do Espírito Santo vai voltar para os teus olhos, para o teu rosto, para a tua vida, em nome de Jesus, receba essa palavra, clica aqui agora, passe a me seguir porque eu quero trazer uma palavra do Senhor para a tua vida sempre que você precisar, e deixe seu amém nos comentários. e deixe seu amém nos comentários.